Um dia diz que vai fugir Um dia diz que vai fugir de casa Um dia diz que todo voltará Um dia diz que quer mudar de vida Um dia, aquele dia chegará Um dia 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 Sempre a montanha será Um dia Sempre tem uma saída Um dia Outro dia Sem parar Um dia 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 diz que todos vão pro céu Um dia passarei eu vou virar Um dia vou voltar pra minha terra Um dia, agora diz que eu vou me falar Um dia, um dia Um dia, um dia 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 Legenda Adriana Zanotto